Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Expert Digital. Esse é o nosso segundo vídeo aí da série onde a gente começa a falar sobre livros e filmes que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Eu sou Lucas Cruz e hoje nesse vídeo eu vou te apresentar esse livro aqui. A Estratégia de Barack Obama. Esse aqui é um livro que tem uma relação gritante com o marketing digital. Por quê? Porque quando Barack Obama começou a sua campanha, digamos assim, lá nos Estados Unidos existiam as primárias ainda, então antes do Barack Obama concorrer pela presidência, ele concorre pelo seu partido. Então desde a época que ele concorreu com a Hillary Clinton, ele já começou a utilizar estratégias sociais como campanha. Então ele criou um site chamado mybarackobama.com e começou a trabalhar em todas as redes sociais. E através desse engajamento social, e claro, ele tinha uma mensagem, as pessoas acreditavam na mensagem dele. Então através desse engajamento social ele conseguiu espalhar a mensagem através da web. Então a web foi um grande parceiro de negócio, digamos assim, das estratégias do Barack Obama. E só pra você ter uma ideia em relação a números e ROI, que quando a gente fala de empreendedorismo ROI é muito importante, os candidatos americanos gastam em média entre 15 e 20 dólares por voto pra ser eleito. O Barack Obama, utilizando os meios sociais, ele gastou entre 1,60 e 1,70 dólares. Então foi, digamos aí, um investimento muito baixo porque o negócio é social. E aí através dessa mensagem das redes sociais, ela acabou se multiplicando, hoje no marketing digital, conhecido como marketing viral. Então as pessoas começaram a gostar da imagem, da mensagem do Barack Obama, e aí essa mensagem foi se viralizando. Então é isso que o livro conta, como ele utiliza aí as redes sociais. Claro, conta algumas coisas da personalidade do Barack Obama, que influenciam bastante, como trabalhar com foco em pessoas, por exemplo. Um dos itens que ele fala bastante no livro, que se fala bastante no livro, é que é interessante deixarem as pessoas cuidarem do negócio. Então em vez de você gerenciar pessoas através de um CRM, você deixa que as pessoas gerenciem o seu negócio. E você muitas vezes fica ali somente como ouvinte. E aí através dessas pessoas gerenciando o seu negócio, todo negócio social é assim, né? Todo mundo vai ter uma opinião, todo mundo vai incrementar, todo mundo vai colocar bons e maus motivos. Porém, o Barack Obama deixou que essas pessoas ficassem no poder, ficassem ali na vanguarda, e ele ficou por trás. Ou seja, foi um gerenciamento de fora pra dentro. E baseado nesse gerenciamento, o Barack Obama conheceu o resultado que todos nós já conhecemos. E foi uma grande vitória nas primeiras eleições que ele concorreu. E, como eu falei, o grande diferencial dessa campanha foi justamente trabalhar com a internet e as mídias sociais, trazendo o público pra ele baseado numa mensagem. A mensagem era basicamente, seja você, sua própria mudança. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.